Olá queridos, a paz seja convosco, um excelente dia para você é uma semana que começa aí na presença de Deus. Está tudo bem com você? Eu de coração espero que você esteja bem. Como bem também, vá toda a tua família. Essa manhã será marcada por um milagre na tua vida. Eu profetizo isso. Se você crer, algo de extraordinário acontecerá daqui para as 3 da tarde à hora nona. Um grande milagre virá ao teu encontro neste momento, nesta oração matinal. Você crê nisso? Se crê, diga, eu creio, eu recebo e eu agradeço. Eu quero que você se concentre nos céus. Antes, deixe o seu like e o pedido de oração aqui abaixo desse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso canal. Agora, receba esta oração. Vem do trono de Deus para você, com muito afeto e com um poder extraordinário. Prepare-se para ser impactada nesta oração da manhã. Meu Deus, Pai Eterno, te agradecemos por este momento. Meu Pai, começa a tocar agora na cabeça desta pessoa que chegou até este canal. Essa mulher, esse homem, neste novo dia vai abrindo a mente desta pessoa, meu Pai. Dirigindo ela para o sucesso. Dirigindo ela, meu Deus, para a prosperidade. Meu Pai, há pessoas agora que oram comigo de diversas áreas. Meu Pai amado, há pessoas em várias cidades diferentes, orando, Deus. Que este vídeo, com esta oração, possa chegar agora nesta casa, nesse comércio, nessa família e fazer toda a diferença. Que essa pessoa, meu Pai, venha ser cheia da graça, cheia do poder e da Tua autoridade. Eu quero declarar agora a cura na cabeça dela, meu Pai. Isso mesmo, que ela seja tocada agora da cabeça até a planta do pé, onde tiver uma enfermidade, que ela bata em retirada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ela possa receber agora cura, cura física, psíquica. Em nome do Senhor Jesus Cristo seja tocada. Que haja milagre na Tua vida, pelo poder de Deus. Diga, eu recebo, eu creio no meu milagre neste novo dia. Amém. Você recebeu uma cura agora. Se você crê, agradeça e te prepara para quando fizer um exame, nada vai constar mais de enfermidade. Amém. Um bom dia para você que está acompanhando o Pastor Gilvã. Deixe seu like e compartilhe esta oração agora a sete pessoas. Sete é o número de Deus. Compartilhe agora e te prepara para receber um grande milagre na Tua saúde. Em nome de Jesus. Amém.